O programa Esporte 10 tem o apoio cultural de Academia Kalazans Camargo, 32 anos formando cidadãos. Kimonos Shihan, a marca da conquista. Agora no Esporte 10, você vai acompanhar de perto o curso de Fundamentos Técnicos de Judô, que aconteceu ali na Academia Kalazans Camargo. O judô está sempre aprimorando, sempre mostrando novidades, sempre se aperfeiçoando. E esse curso serve para isso. E você vai ver quanta gente estava lá, tá bom? Agora no Esporte 10. Estamos aqui no nosso módulo de Fundamentos Técnicos. Esse módulo é dado em todo o estado de São Paulo pelas delegacias regionais. É coordenado pela Federação Paulista de Judô. Esse módulo é importante para o aluno que vai estar fazendo o seu exame de troca de faixa preta e para os professores também estarem se aperfeiçoando para que melhore a qualidade dos seus alunos. Então esse curso é dado todo ano. E nós temos também esse curso, que é toda sexta-feira, no nosso projeto Faixa Preta, na Vila Industrial. Venham todos vocês participarem. Vai ser um prazer ter vocês lá com a gente. Música 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 Música